Boa noite, nós somos os finados e famosos mulheres negras voltando do além. E é um prazer a gente estar aqui no Jokers, no aniversário do Rádio Caos. Fazendo a nossa volta para o mundo dos vivos. Ou mortos. Estamos contente de estar aqui em Curitiba, que é um lugar que a gente tocou umas tantas vezes. E, bom, vamos trabalhar, né, André? Fazer o quê? 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 Para cantar na escola de meu coração Depois de cada vez que eu volví para minha casa E ela voltava comigo Quando o beza de todo meu coração Eu sei que estou com ela contigo Para dar em todos os anos que vivimos E só não vou andar com ela E que vai ser do meu coração E nosso amor se vale contigo Amor é que se amare, se vale que eu falare contigo Amor é que eu falare contigo Para dizer que todo o amor é que eu faço com ela contigo Amor é que eu falare contigo Segundo Peridas Alguém é que eu falare contigo E um grande amor se envolvia com ela Para dar em todos os anos que eu falare contigo Que eu falare contigo E pra dar em todos os anos que eu falare contigo E um baile contigo Segundo Inexoravelmente 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 Inexora selves Transcrição e Legendas Pedro Negri